E o ator Milton Gonçalves faleceu hoje também, aos 88 anos, por problemas de saúde após um AVC. Essa situação realmente deixou todo mundo muito assustado. Quero chamar Sulamita França. Sula, o Milton tem trabalhos muito conhecidos também e renomados na TV brasileira. Uma boa noite pra você. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo, né, Elias? Infelizmente, a gente teve essa triste notícia ao longo do dia. Milton Gonçalves também venceu preconceitos e, claro, lutou pelo reconhecimento do trabalho dos negros também na mídia. O ator que fez mais de 40 novelas, entre também programas humorísticos, minisséries de sucesso, ele se destacou em vários trabalhos, como A Selva de Pedra, uma novela muito conhecida, Escrava Isaura, O Bem Amado, Irmãos Coragem, A Grande Família. São inúmeros trabalhos que foram realizados por esse ator. Sua última novela, por exemplo, foi O Tempo Não Para, em 2018. E ele também esteve em uma minissérie, né, Se Eu Fechar os Olhos Agora, em 2019. Viúvo Milton Gonçalves deixou três filhos e dois netos. Vamos conferir na matéria que a gente fez hoje. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo informou pelas redes sociais que o ator Milton Gonçalves faleceu hoje, aos 88 anos, por consequência de problemas de saúde após um AVC. O ator fez mais de 40 novelas na TV Globo, além de programas de humor e minisséries. Personalidades da mídia também publicaram nas redes sociais mensagens de apoio à família e reconhecimento ao ator, como o cantor Mumuzinho, a cantora Daniela Mercury e os colegas de profissão Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Zezé Mota e Regiane Alves. O Flamengo, clube pelo qual o ator torcia e foi vice-presidente social, também se manifestou lamentando a morte do ator. Milton Gonçalves chegou a ser indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator em 2006, sendo o primeiro brasileiro a apresentar a premiação de uma categoria. Sua última novela foi O Tempo Não Para, em 2018. O corpo do ator e diretor Milton Gonçalves vai ser velado amanhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a partir de 9 horas da manhã, e a cerimônia vai ser aberta ao público. Elias. Sula, obrigado pelas informações. Claro, uma triste perda à cultura e também a todo o país. Muito obrigado, Sula. Sula. Sula.